E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e eu estou de volta aqui em Borderlands 2 para falar um pouco para vocês sobre o que eu quero ver em Borderlands 3 e eu queria começar falando com vocês sobre o moedor, que é esse negócio aqui, que é o grinder que existe uma missão em Borderlands 2 aqui em Overlook que você precisa construir um escudo para Overlook e para isso você precisa pegar os seus escudos e jogar aqui dentro, você vai moer os escudos e aí você vai conseguir tirar o núcleo dos escudos para conseguir fazer o escudo da cidade só que o que aconteceu? O pessoal fazia o seguinte, o pessoal chegava aqui e ficava jogando arma no moedor só porque não tem muito o que você fazer em Borderlands 2 com... armas que você não utilize mais então o pessoal gostava de ficar jogando armas aqui no moedor só por brincadeira era meio que uma piada interna dos jogadores de Borderlands 2 nada muito especial só que é claro, fica sempre aquela questão o que nós podemos fazer com as armas que nós não utilizamos mais em Borderlands normalmente a gente vende, mas além de vender não tem muito o que fazer em Borderlands 2 Pre-Sequel eles inventaram um moedor diferente que aí é tipo uma máquina que você bota as suas armas que você não utiliza mais você pode pagar uma certa quantia e aí você meio que faz uma arma nova só que isso não é a cara de Borderlands mas de Borderlands em geral, porque na verdade isso acaba fazendo... isso inclusive eles tinham fórmulas que lhe permitiam fazer farm de armas através do moedor então se você chegasse acho que com três armas roxas ou duas lendárias e uma roxa ia sair uma lendária do mesmo tipo então o pessoal utilizava isso em Borderlands 2 Pre-Sequel como uma forma de farm, uma forma alternativa de farm só que isso não é a cara de Borderlands isso não é Borderlands Borderlands é farm, é você matar o inimigo e você ter a probabilidade de cair alguma arma que você queira em Borderlands 2, ainda em Borderlands 2, não em Borderlands de Pre-Sequel em Borderlands 2 eles fizeram algo bem interessante que eu queria mostrar pra vocês pois bem, aqui em Borderlands 2, no DLC da Tiantina eles fizeram uma coisa que eu achei muito legal que é isso aqui, que é um altar de sacrifício de armas se eu não estou enganado, ele funciona... você liga ele e aí você põe uma arma aqui no altar de sacrifício deixa eu só ver... pronto! o que vai acontecer a partir de agora? você tem uma probabilidade de ou invocar sei lá, algum inimigo que foi o caso aqui e aí no caso parece que não é um inimigo muito forte mas eu vou morrer mesmo assim porque eu estou dando mole deixa eu ver se eu consigo matar esse cara aqui pelo amor de Deus vamos, vamos, vamos morra pra não ficar fazendo feio meu Deus do céu, eu estou morrendo demais então nesse caso aqui sim você tem um altar de sacrifício que você tem uma probabilidade de acontecer alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é você pode simplesmente invocar algum inimigo e aí no caso aqui eu invoquei inimigos fracos você pode... deixa eu ver se eu faço mais um sacrifício não, dessa vez acho que daqui, pelo menos você conseguir acertar você pode invocar inimigos mais fortes você pode conseguir dinheiro você pode conseguir uma arma deixa eu jogar essa Infinity aqui sacrificar Infinity não caiu, não bateu no lugar certo não ih, agora bagunçou aqui o negócio bom, parece que invocou no arremacinho eu consegui o meu negócio então tá tranquilo tá beleza deixa eu ver se eu consigo acertar aqui nesse infeliz logo que esses caras tão muito fortes esses caras tão arrebentando eu tirei a minha grognosa e aí fica bem mais difícil ser a grognosa esses caras tão arrebentando meu amigo não tá brincadeira não oh, consegui matar um aqui nem acredito deixa eu ver se eu consigo acertar aqui a cara desse infeliz eba, beleza beleza, toma aí ó então aí assim na... ficou sem cabeça, não foi? ele não consegue lhe acertar mesmo sem cabeça caramba morre aí, filho na moral, they see helping beleza às vezes pode aparecer inimigos fracos como apareceu agora às vezes pode aparecer dinheiro às vezes algum iridium acho que até alguma arma você pode conseguir e você pode também conseguir inimigos fortes deixa eu jogar sacrificar essa Infinity pronto aqui ele vai jogar o que agora? vai jogar mais dinheiro mais vida se bem que eu tô precisando de vida também deixa eu jogar deixa eu pegar minha grognosa que sem grognosa tá difícil sobreviver aqui no meio desses doidos cadê essa querida grognosa? aqui então eu acho que isso daqui tem mais cara de Borderlands do que eita, mano isso é agora? make it rain vai fazer chover o que? fazer chover dinheiro ah, faz chover fazer dinheiro beleza então eu acho que isso aqui tem muito mais a ver com Borderlands do que o Grindr isso aqui é muito legal tem aquele efeito de aleatoriedade de Borderlands que é muito muito bom tem o efeito de agora o filho da mãe vai reaparecer esses inimigos beleza morreu tem o efeito de aleatoriedade você pode invocar algum inimigo eu acho que você poderia invocar até algum inimigo especial como por exemplo um um tub um gorducho um sei lá alguma coisa do tipo assim, sabe? eu acho que seria muito, muito legal mesmo eu ia gostar de ver esse tipo de coisa que assim em vez de ser só a questão de ah, o que eu faço agora com minha arma quando eu não tenho ela não me serve mais quando fico travassada fica a questão também de que você pode utilizar essa arma pra fazer algo divertido como eita não, 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 não e a arma caiu joguei fora a arma mesmo tudo bem eu tenho mais armas aqui quer dizer não apenas a questão de que você tem algo a ser feito com a sua arma que você não não quer mais detonation aqui sempre tem esse negócio de detonation que explode alguma coisa mas eu nunca nunca vejo o que é que explode mas sim entra aquele aquele componente de aleatoriedade super divertido de Borderlands 2 de Borderlands 1 Borderlands em geral que faz o jogo ficar muito muito legal mesmo então imagine você tá aqui e acabou que você invoca um inimigo ultimate em alguma coisa eu acho que nessa versão você consegue até invocar ultimate badass é necromantes o que parece que é legal porque eles deixam podem deixar cair um item chamado magic missile mas acho que eles poderiam pegar essa ideia aqui e colocar isso como algo especial dentro do jogo ó ele deixou cair uma arma deixou cair o que? ah uma arma como as vezes cai lendária já vi cair lendária disso aqui então é isso que eu queria ver em Borderlands 3 que eles pegassem isso daqui essa ideia daqui que eu achei muito legal e que eles melhorassem vamos fazer chover de preferência que fosse um mecanismo pra você invocar mais inimigos fortes inimigos muito fortes as vezes inimigos especiais difíceis de você conseguir como por exemplo Tubbs ou até mesmo algum mini boss que deixe cair até mesmo um chefe menor que deixe cair alguma coisa muito legal algum item especial eu acho que isso tem cara de Borderlands e isso ia ficar muito muito bom e muito divertido mesmo deixa eu sacrificar por último aqui o eu sou mais extremo eu acho que eu queria ver sei lá se você fizesse sacrifício de um Norfleet você invocava um um chefe sei lá ah deixou cair um chefe invencível olha que legal aqui mas bom que chefe invencível normalmente tem toda uma mecânica especial ultimate bad dance alguma coisa algum mini boss muito forte ou até mesmo 3 ou 4 mini bosses de uma vez só pra que esse negócio ficasse divertido ficasse legal ficasse alguma coisa assim olha o que que vai sair disso aqui que eu não sei e eu acho que essa ideia é muito melhor até mesmo do que ah não vai sacrificar não do que o grinder grinder é divertido mas eu não acho que seria legal caramba o bicho está atravessando aqui algo do tipo você sei lá fabricar arma fabricar arma não é borda lentes borda lentes é aleatoriedade você faz farm você opa agora tem que ser coisa legal ele não está ajudando hoje ele não está ajudando hoje só vem inimigo fraco e esses negócios aqui de dinheiro deixa eu sacrificar mais essa só estou sacrificando arma lendária os caras não estão ajudando deixa eu sacrificar o escudo aí você pode sacrificar o escudo também sacrificar esse aqui big boom blaster ué sua arma eu acho que é escudo tem que esperar a chama aparecer legal joga aí na chama pronto agora deixa eu ganhar algum item raro foi o que opa esse é raro mesmo é azul não é assim raro de algo muito bom não então é isso pessoal era isso que eu queria falar com vocês fica aqui mais um vídeo daquilo que eu quero ver em borda lentes 3 normalmente essas coisas não vão acontecer porque o que dá na cabeça esses caras de da gearbox só eles sabem mas eles sabem fazer jogos quando eles estão afim sabem fazer jogos bem legais deixa eu ver aqui agora o que ele deixou cair por último bom vou ficando por aqui valeu pessoal tudo de bom aquele abraço tchau daqui a pouco volto mais vídeo o que 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 o